Eu não fiz o teste ainda. Ela vai viajar. Essa é a primeira vez. Eu fiz na boca lá em Miami. Antes de vir. Tá bom. Só lateraliza para mim. Vira um pouquinho para mim. Dá licença. Respira pela boca. Uma outra agora. Nossa, é dos dois lados. Esse lado da minha sinusite é pior. Vai fechadinho. Agora é da garganta, tá? Vai lá. Respira a boca. Mais um pouco. Aí. Obrigada. Desculpa. Obrigada. Tá boa. Gente, eu quase vomitei nessa. Meu Deus do céu. Isso não é brincadeira. Jesus Cristo. Filreiro. Jesus Cristo. Ele. Vive Deus. Deus do céu.